E aí galera, beleza? Se eu estiver falando um pouco estranho Se eu estiver falando um pouco estranho Se eu estiver falando um pouco é por causa que... Grip Mas enfim, bora lá pro vídeo Então, pra vocês ficar sem alas A técnica só funciona pra PC Você vai... Segurar CTRL SHIFT C Espera carregar um pouquinho aqui, né? Vai aparecer aqui Aí É que agora no... Professor não tá aqui por causa que, né? Começa meio dia e cinquenta a aula Mas aí tu vai clicar aqui na... Na tela, né? Que vai ficar professor Tá vendo aqui, ó? Script, tudo isso foi Tu vai clicar no... Backspace Vamos dizer aí Pra... Apagar Mensagem, sabe? Aí você apaga Aí pronto, se não... Professor... Se não vai me ver o professor Você pode jogar teu jogo aí de boa E é isso, mano Dá até pra delitar o site inteiro Olha lá Eita e tudo, mano Hum Agora eu vou jogar um Free Fire Aí vai, vai Bora, bora Jogando aqui um Free Fire Ó Ó Tentando Ó Ah Guleque Sua carta Tá Mas é isso, galera Aí você pode jogar teu Free Fire É a rotade Seu pai que você fala que é intervalo É... Recreio Quer dizer Recreio O professor tá com problema ali, né? E é isso Tá vendo junto Agora eu vou jogar aqui o meu Free Fire E é isso